O ginasta, ex-atleta, atualmente árbitro de ginástica, também comentarista dos canais Sport TV. Purvis foi o segundo na ordem no solo, é o primeiro a se apresentar agora nessa segunda rotação no cavalo. O brasileiro que foi o último, o Sasaki, agora vai ser o penúltimo, o sexto a se apresentar. O Purvis que vem de uma substituição também, ele está substituindo o Christian Thomas, outro atleta britânico, que realiza exercícios também de uma forma espetacular, ele é um atleta excelente, tão bom quanto o Purvis. E vamos ver aí a série de cavalo dele agora. Aí como eu citei o elemento, o tesoura parada de mãos, o giro, que é um exercício comum do cavalo. Agora ele está girando sobre uma alça, é importante o telespectador perceber essa diferença, que os elementos em uma alça e combinados assim, que ele vai girando, dão pontos extras ao atleta, né? Porque é mais difícil você girar em uma do que em duas alças. Aí um elemento de russa atravessando o cavalo. Russa são esses volteios em volta do próprio corpo. Agora o que ele realiza é o que a gente chama de maguiar, que é esse transporte pelo cavalo todo. E o civado, que é o transporte ao contrário, de costas. Já se prepara para a saída. Ele cometeu um erro aí na saída. Uma saída boa, uma série boa, difícil. Para abrir a prova de cavalo é sempre muito difícil você abrir o cavalo. Mas uma série sem queda, um desconto na saída, um alto grau de dificuldade. Não vai ser uma nota excelente, mas conseguiu passar bem pelo cavalo. O britânico Daniel Purvis, 22 anos de idade, liderando até aqui essa prova de Copa do Mundo, a Copa do Mundo, a etapa japonesa, depois da primeira rotação. Três no sábado, os outros três aparelhos sendo feitos no domingo. A gente vê ali que ele teve uma grande abertura de pernas para realizar aquele exercício, mas ele impediu a queda, o que fez com que ele perdesse meio ponto ao invés de um ponto inteiro. E foi contada a dificuldade do exercício, isso que é o mais importante. Aí você vê que ele apoia a mão para a saída bem na ponta do cavalo, o que não é correto, porque faltou um pouquinho de subida a parada de mãos antes de começar essa rotação de pirueta. É muito comum no cavalo a gente ver essa proteção que ele está usando nos punhos. A maioria dos ginastas usa essa proteção. já que machuca muito os punhos e precisa sim de uma proteção para que o atleta consiga realizar uma série bem executada. A gente fica na expectativa pela divulgação da nota de Daniel Purvis, o primeiro dos sete finalistas a se apresentar no cavalo. 15.225, a nota dele no solo. As notas são somadas. É a última etapa da Copa do Mundo no individual geral, temporada 2012-2013, a etapa de Tóquio no Japão, com Sérgio Sasaki já já se apresentando mais uma vez. Às vezes acontece uma demora para a nota, porque pode ter uma discordância entre os árbitros. Não acredito que tenha nenhum problema com relação a valor ou não de um elemento, mas sim pelo desconto. Às vezes pode ter uma variação muito grande de desconto entre um árbitro e o outro. Já que a ginástica é um esporte subjetivo, depende da interpretação do árbitro, muitas vezes um árbitro acredita que um erro foi grande e outro árbitro pode acreditar que o erro foi médio. E essas discussões acabam que no final fazem uma diferença muito grande. Então tem que ser visto isso para que a nota não fique muito separada. A gente vê ali o Renato atrás e o Sérgio esperando para serem chamados para competir. E nada da divulgação da nota dele, Henrique. Esse momento é cruel para o ginasta, porque ele... Agora sim, 14.125 a nota do Britânico. Sport TV é o canal campeão. 1,2,5,でした.